Jair Bolsonaro volta para Brasília depois de receber a alta do hospital em São Paulo. Ainda em recuperação, o presidente reassume o cargo amanhã. O preço do petróleo tem a maior alta desde a guerra do Golfo, depois do ataque à maior refinaria do mundo na Arábia Saudita. Ações da Petrobras sobem e companhias aéreas perdem valor com risco de uma nova crise do petróleo. A operação da Polícia Militar deixa quatro mortos na comunidade do Jacarezinho, no Rio de Janeiro. Saudade do Mar levou o traficante do PCC a trocar vida segura na Europa por risco de prisão no Brasil. De origem caixara e nascido em Santos, no litoral de São Paulo, André do Rep não conseguiu viver longe da praia. Sobe para 12 o número de mortos pelo incêndio no Hospital Patim. Governo do Pará pede ajuda federal para combater incêndio em área de proteção ambiental. Já está em vigor a resolução que dispensa aula para quem quiser guiar motos de até 50 cilindradas. O corpo do cantor Roberto Leal é enterrado em São Paulo. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. A Polícia de São Paulo registrou este ano, até o fim do mês de julho, 558 casos de roubos a veículos e motoristas de aplicativos em todo o estado. Neste final de semana, dois motoristas de aplicativos foram mortos a tiros em locais próximos na Grande São Paulo. Os assassinos fugiram. Veja a seguir, justiça decreta a prisão preventiva dos seguranças que torturaram um adolescente em supermercado. Dez pessoas sobrevivem à queda de um avião monomotor em uma área de mata perto do aeroporto de Manaus. Não perca, é já já. O homem apontado como responsável pelo tráfico internacional da principal facção criminosa do país levava uma vida de luxo. O traficante fornecia cocaína que era distribuída por toda a Europa. A reportagem é de Fábio Diamante. Pelo menos até este domingo. Um tiroteio durante uma operação da polícia militar na comunidade do Jacarezinho, zona norte do Rio de Janeiro, deixou quatro mortos e três feridos. Nunca melhora, né? Mais um paciente morreu em consequência do incêndio que atingiu o hospital no Rio de Janeiro na quinta-feira passada. E com isso sobe para 12 o número de mortos na tragédia. A direção do hospital informou que aguarda a conclusão do inquérito policial. Disse também que possui equipamentos contra incêndio e que todos funcionaram no momento da tragédia. Em São Paulo, uma noiva de 30 anos morreu depois de passar mal, pouco antes de entrar na igreja. A mulher que estava grávida foi submetida a um parto de urgência e o bebê sobreviveu. E vamos a outras notícias pelo Brasil. São decenas de nudez. Motoristas das chamadas cinquentinhas, aquelas motos com no máximo 50 cilindradas, não precisam mais de aulas para tirar a carteira nacional de habilitação. E essa é apenas uma das mudanças que entraram em vigor hoje em quase todo o país. Algumas linhas de ônibus da maior cidade do país começaram a aceitar hoje o pagamento da passagem com cartão de débito ou de crédito. O objetivo é reduzir as fraudes nos bilhetes e também agilizar o bairro. Precisando andar com o dinheiro também. O youtuber Felipe Neto cancelou a participação em um evento depois de receber ameaças? Não. Em uma... O presidente Jair Bolsonaro deixou hoje o hospital onde estava internado há 10 dias em São Paulo. Bolsonaro, que foi operado para a correção de uma hernia abdominal, continuará em recuperação em Brasília. O senador Romário, do Podemos do Rio de Janeiro, foi condenado pela Justiça do Distrito Federal a pagar mais de 400 mil reais de aluguel atrasado. Romário não pagou durante 14 meses o aluguel da casa no Lago Sul, às margens do Paranoá. A sentença também determina a demolição de um campo de futebol e de um pier que foram construídos em área pública. Ainda cabe recurso. E Romário disse que não irá se pronunciar. Os ataques do fim de semana contra refinarias da Arábia Saudita, que é a maior exportadora de petróleo do mundo, geraram apreensão no mercado financeiro global. Os bombardeios fizeram o preço internacional do barril de petróleo disparar e elevaram a tensão entre os Estados Unidos e o Irã no Oriente Médio. As consequências também foram sentidas aqui no Brasil. A Arábia Saudita afirma que armas iranianas foram expostas. E vamos agora a um outro giro de notícias pelo Brasil. Em instantes, os nossos enviados especiais mostram o cenário para as eleições em Israel. E o corpo do cantor Roberto Leal é enterrado em São Paulo com homenagens de fãs e amigos. A gente volta já já. O comércio comemorou as vendas na Semana do Brasil. O faturamento foi de mais de bilhões de reais. Um aumento de 10% comparando-se com o mesmo período do ano passado. O governo do Pará pediu ajuda ao governo federal para combater queimadas que atingem o Estado. Em Alter do Chão, o incêndio que começou no sábado ainda não foi totalmente controlado. Na véspera da eleição em Israel, o cenário é equilibrado. E o premier Benjamin Netanyahu conta com o apoio de judeus ortodoxos para tentar se manter no poder. A reportagem é do enviado especial a Israel, Sérgio Rússio. Um frango do goleiro do Corinthians e um tropeço do São Paulo em casa marcaram os últimos jogos do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Foi enterrado hoje em São Paulo o corpo de Roberto Leal. O cantor português morreu aos 67 anos em decorrência de um câncer de pele. O lenço não engana. Dona Clarinda... Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.